Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem, que todos tenham passado o ano, né? Com muita saúde e muita paz. Eu sou a Francinilda, do canal Francinilda Crochê. E esse vídeo de hoje é o primeiro vídeo de 2022, tá? A gente vai fazer o brinco amor perfeito. Ele é o conjuntinho, né? O colar, o brinco e a pulseira. Eu já postei o colar, agora eu vou ensinar o brinco. No próximo vídeo eu faço a pulseirinha pra formar o conjuntinho. É, eu conto com vocês mais um ano, né? Pra gente tá trabalhando junto, fazendo muito crochê. Se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar bastante, vai fazer bastante crochê. Vamos ter várias ideias e vamos trabalhar junto fazer crochê, né? Se Deus quiser, conto com vocês. E já peço que se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, aperte o sininho de notificações, deixe seu comentário, que é muito importante. Se você deixar seu comentário, se apertar o sininho, o YouTube vai entender que você gosta do meu trabalho e ele vai estar recomendando o meu trabalho pra mais pessoas, tá bom? Então, dessa forma, vocês estão me ajudando bastante no crescimento do canal, tá bom? Então, eu vou fazer um brinco desse aqui, ó. Eu vou ensinar um branquinho dessa cor aqui pra vocês. Um pazinho desse, dá pra você vender de 12 reais. Dá pra você tá aí aproveitando sobras de linha, né? Vamos lá pra lista de materiais. A linha que eu vou usar é essas três cores aqui. Amarelo ouro, verde bandeira e branco. Essas duas linhas aqui, amarelo ouro e verde bandeira, é a linha Anne. Essa linha branca é a linha Cleia, porém, vou usar dois fios. Vou precisar de alicate, vou precisar de tesoura, agulha de tapeceiro, agulha pra crochê 1.75 milímetros e um azol pra brinco. Eu vou precisar desse aqui, só de um, porque o outro brinco eu já fiz fora do vídeo. Claro, né? Vocês vão fazer o pá, que vocês não vão fazer só um brinquinho. Vocês vão fazer o pá. Pra fazer o pá, você vai dobrar aqui as pérolas. Dobra, né? De quantidade. Aqui as pérolas e também tem que ter dois anzol pra ser pros dois brincos. Tá bom? Ó, vou usar a linha de costura normal, uma agulha normal também. E vou precisar de 34 pérolas número 4. E vou precisar de quatro pérolas número 6. Eu vou começar com a linha verde bandeira, tá? Ó, vou deixar uma sobra de linha pra fazer o acabamento, mais ou menos desse tamanho aqui, de um palmo. Vou inserir a agulha, fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha inicial. E aqui eu vou fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Feita aqui as oito correntes, eu venho na primeira corrente, insiro a agulha. E aqui eu faço um ponto baixíssimo aqui, formando uma argola. Ó, agora eu subo três correntes. Uma, duas, três. A gente vai fazer aqui a folha. Subi aqui três correntes. Enrola a linha na agulha uma vez e faço aqui dois pontos altos. Um. Dois. Com as três correntes que eu subi, tenho aqui três pontos altos. Porque as três correntes já valem como um ponto. Então, agora eu vou fazer dois pontos altos duplos. Ponto alto duplo, eu vou enrolar a linha duas vezes na agulha. Uma, duas. Venho aqui e faço um ponto alto duplo. E mais um. Ó. Ficou assim. Subi três correntes, fiz dois pontos altos e depois dois pontos altos duplos. Tá? Agora eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Feita as três correntes, eu venho aqui, pego as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo fazendo um picô. Agora eu vou fazer a outra parte da folha, que a gente fez até agora uma parte. Vou fazer dois pontos altos duplos. Um. E dois. Feito os dois pontos altos duplos, agora eu faço dois pontos altos. Dois pontos altos. O ponto alto a gente enrola a linha só uma vez na agulha, tá? Fiz aqui um ponto alto e mais um. Ó. Agora eu faço três correntes. Uma, duas, três. Aí eu venho aqui e faço um ponto baixo finalizando aqui a folha. Ficando assim, ó. Agora eu vou cortar a linha do tamanho dessa que eu deixei, ó. Pra fazer o acabamento. Aí eu vou colocar na agulha de tapeceira agora essa linha que eu terminei. E vou fazer o arremate aqui, ó. Eu vou fazer o arremate aqui, ó. Nesse lado aqui da argola, ó. Que eu não trabalhei ainda. Ó. Pra cá. Aí agora eu corto. Essa outra também eu ponho na agulha pra fazer o arremate também. Essa é a do início. Viro assim a folha pro avesso. E em cima aqui da argola, ó. Novamente eu vou fazer o acabamento, ó. Corto. E ficou assim, ó. Agora nessa parte aqui a gente vai trabalhar as argolinhas, né? Os espacinhos pra fazer as pétalas das flores. Aqui eu pego a linha amarelo ouro. Pego aqui a folhinha e a gente vai trabalhar desse lado aqui, ó. Ó. Pega ela pelo lado direito. Cuidado pra não fazer do lado avesso da folha. E agora eu vou pescar a linha, ó. Pesco. E vou fazer um nozinho. Um não, vou fazer dois nós ou três. Fazer dois. Ó. Agora eu vou pescar a linha. E vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Por que que eu fiz cinco correntes? Pra ficar três pra cá e duas pra cima aqui no espacinho. Enrola a linha na agulha, venho aqui, ó. E faço um ponto alto. Essa linha do início, essa daqui, ó. Eu já vou arrematar ela aqui, ó. Entre os pontos altos aqui embaixo. Ó. Ela tá aqui. Eu vou arrematando ela junto. Ó. Fiz aqui o espacinho. Subi cinco correntes e fiz aqui um ponto alto. Formei o primeiro espaço. Agora eu faço uma, duas correntes. E faço mais um ponto alto. No mesmo lugar aqui dentro da argola. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. Duas correntinhas. E mais um ponto alto. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro. Já tenho quatro espacinhos. E eu vou fazer assim até completar doze espacinhos. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal, ó. Voltei. Feito aqui os doze espacinhos. Eles ficaram assim juntinho, né? Mas quando você puxa assim, ó. Aí ele abre. Tá vendo? Aqui tem doze espacinhos e treze pontos altos. Tá? Agora eu vou, eu faço uma correntinha aqui depois do último ponto, né? Faço uma correntinha e vou cortar a linha e fazer aqui o arremate. Põe essa linha na agulha de tapeceiro. Ó, viro o trabalho pro avesso. E aqui em cima dos espacinhos eu vou fazer o arremate, ó. Dessa linha. Não tem problema ser aqui em cima dos espacinhos, ó. Depois é só você puxar assim, ó, pra não fechar o espacinho. E cortar aqui a linha, ó. Pronto. Tá feito o arremate. Essa linha que eu vim arrematando aqui entre os pontos, aquela do início, eu já vou cortar ela também porque ela já tá arrematada. Tá? Agora a gente vai bordar aqui com as pérolas número quatro. Ó, eu peguei aqui as pérolas número quatro. E peguei aqui a agulha com a linha. A linha de costura normal e a agulha normal de costura. E eu venho aqui, ó, pelo lado direito. E eu venho aqui, ó, pelo lado direito do trabalho, ó. Tá? E eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, ó. Primeiro ponto aqui que é aquelas cinco correntes que a gente subiu. Ó, eu venho aqui no primeiro ponto. E faço aqui... Uns pontinhos aqui pra tá arrematando aqui a linha, ó. Pra ela ficar bem firme aqui pra não soltar. Pronto, já tá arrematada. Agora eu vou pegar duas pérolas. Ó, e venho aqui, ó, em cima, em cima do ponto. Coloco aqui as duas pérolas em cima do ponto. Como a agulha saiu aqui com a linha aqui em cima, ó. Então, eu já venho aqui, ó, no próximo ponto. Ó. Saio aqui no próximo ponto aqui na parte de cima. E pego mais duas pérolas. Quem fez o colar não vai ter dificuldade agora de fazer o brinco, porque é a mesma coisa. Aqui é a parte de bordar. Ó, aqui eu venho aqui embaixo, insiro a agulha pra lá, ó. Coloco aqui mais duas pérolas. Como a linha tá aqui embaixo, saiu aqui embaixo, eu venho aqui no próximo ponto, mas na parte de baixo, ó. Ó. Tá? Pego as duas pérolas. E venho aqui em cima com a agulha, ó. Puxo. Como a agulha saiu aqui em cima, eu já venho no próximo ponto aqui na parte de cima, ó. Pego mais duas pérolas. E agora eu venho pra parte de baixo aqui, ó. Insiro a agulha lá pra trás e ponho aqui as pérolas. Tá? Saiu a agulha aqui aí na parte de baixo do ponto. Então, eu já venho no próximo ponto e saio na parte de baixo aqui, ó. Pego mais duas pérolas. Pego mais duas pérolas. E venho aqui em cima, ó, no ponto. E aqui, coloco as duas pérolas. E assim eu vou fazer por todos os pontos aqui, ó. Tá? Cada ponto alto eu vou pôr... Eu vou repor aqui duas pérolas. Aí eu volto com vocês. Então, pessoal, ó, voltei, ó, aqui, terminei de colocar aqui as pérolas. Aí eu vou virar o trabalho pro lado avesso. E aqui eu vou fazer o arremate, ó. Aqui da linha pra tá cortando. Faço aqui uns três ou quatro pontos. Até ficar aqui bem presa a linha. E vou cortar, ó. Pronto. Aqui foi colocado... Aqui a gente colocou nos treze pontos altos. Tá? Então, aqui foi colocado... Duas vezes treze dá vinte e seis, né? Então, foi colocado aqui vinte e seis pérolas número quatro. Então, pessoal, aqui eu peguei a linha, né? A cleia dupla branca. E a gente vai começar agora a fazer as pétalas das flores. Eu vou virar o trabalho pro avesso, ó. E a gente vai começar aqui a fazer as pétalas. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, no primeiro espacinho. Pesco a linha. Ó. Pesco a linha. E vou fazer aqui uns dois nozinhos, ó. Aqui pra prender a linha. Fiz um nozinho, vou fazer mais um. E essa linha aqui, a gente vai prendendo ela aqui, ó. Junto aqui com as pétalas que a gente vai fazer, tá? Ó. Pesco a linha, depois que eu fiz os dois nós. Pesco a linha e faço duas correntes. Uma, duas. Eu vou fazer duas correntes só aqui no início. O restante das pétalas, quando eu for fazer, vai ser só uma corrente, tá? Que eu vou subir. Fiz aqui duas correntes. Enrola a linha na agulha e vou fazer aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Feito os quatro pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui no mesmo lugarzinho, ó, e prendo aqui com um ponto baixo. Fechando aqui a primeira pétala da primeira flor. Venho no próximo espacinho, no espaço seguinte, ó. Sem pular nenhum espaço. Venho aqui nele e faço um ponto baixo, ó. Subo uma corrente e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Feito os quatro pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo. Um. Fiz aqui a segunda pétala da flor. Eu já vou cortar essa linha aqui que eu vim arrematando, essa linha que eu fiz o nozinho aqui pra amarrar, né? Eu já vou cortar ela aqui que ela já tá arrematada. Vamos continuar aqui com as nossas pétalas. Ó, já tenho aqui duas pétalas. Venho no próximo espacinho, faço um ponto baixo dentro dele. Subo uma corrente e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Feito os quatro pontos, eu faço uma corrente e venho aqui e faço um ponto baixo. Tenho aqui três pétalas. Venho no próximo espaço, faço um ponto baixo, subo uma corrente e faço quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Feito os quatro pontos altos, eu faço uma corrente, venho aqui e faço um ponto baixo, ó, fechando a pétala. Eu já tenho quatro pétalas, falta duas. Eu vou fazer as duas pétalas, quando tiver seis pétalas, eu volto com vocês pra gente fechar a flor. Então, pessoal, voltei, ó, feito aqui as seis pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou esticar a laçadinha aqui, ó, tiro a agulha. E venho na primeira pétala aqui, ó. Aquelas duas correntinhas que eu fiz, ó, pra iniciar, insiro a agulha. Vou lá, pego a laçadinha que eu estiquei e tirei a agulha. E vou puxar aqui com ponto baixíssimo, ó. Agora, eu faço uma corrente. Ó, ficou assim a flor. Tá? Agora, eu venho no próximo espacinho já, ó. Venho no próximo espacinho. Aqui, a gente já fechou aqui a primeira flor, ó. Agora, eu venho no próximo espaço, faço aqui um ponto baixo dentro. Já no próximo espacinho aqui, na frente. Fiz aqui um ponto baixo dentro do espacinho. Faço uma corrente e vamos começar a fazer agora mais seis pétalas. Aqui, eu faço um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Feito os quatro pontos altos, eu faço uma corrente e venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixo, ó. Fiz aqui a primeira pétala da segunda flor. Venho no próximo espacinho e faço aqui um ponto baixo, uma corrente e quatro pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Faço uma corrente e venho no mesmo lugar e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim até completar seis pétalas. Já fiz duas. Vou fazer mais quatro, que são os espacinhos que tem aqui na frente, ó. Pra quatro pétalas. Pra formar seis, que eu já fiz duas. E aí, eu volto com vocês pra gente fechar aqui a última florzinha junta. Então, pessoal, ó, vou ter feito aqui as seis pétalas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou esticar a laçada, ó, tirar a agulha. Venho aqui na primeira pétala, ó. Aqui naquele ponto, naquela correntinha que eu subi pra iniciar e pego aqui a laçadinha, ó. E puxo com ponto baixíssimo, fechando aqui a florzinha. Agora, eu faço uma correntinha, ó. E ficou assim, ó. As duas florzinhas fechadas. Tá? Agora, a gente vai... Eu vou cortar a linha, ó. Corto. Puxo. Ó. E vou ajeitar aqui, ó. Na hora do arremate, agora, eu vou juntar essa pétala com essa, ó. Ó, o lado que você fechou as flores é o lado que vai ficar aqui pra cima, pro lado da folha, ó. Pro lado direito aqui da folha, ó. Eu terminei aqui, fechei aqui a florzinha, como você viu, né? Ó. E eu vou fechar, colocar essa linha agora na agulha, eu vou fechar essas duas pétalas assim, ó. Pego aqui a agulha de tapeceiro. Coloco a linha na agulha e pego aqui essas duas pétalas, ó. Dessa flor e dessa e faço assim, ó. Tá? Assim, ó. E aqui eu vou fazer aqui uns pontinhos assim, ó. Pra lá e pra cá, pegando as duas pétalas. Ó. Só pra prender uma na outra. Ó. Fazer mais um pontinho. Agora eu vou passar pra cá, a agulha pra cá, ó. Vou inserir aqui atrás na pétala, ó. E vou cortar a linha, ó. E ficou assim, as duas florzinhas juntas. Agora nós vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Agora nós vamos fazer esse detalhe aqui e vamos colocar aqui as pérolas, tá? Ó, eu pego aqui a linha, verde bandeira. Vou deixar uma sobra de linha, um pedacinho de linha assim, ó. Que dê pra você fazer os nozinhos. E aqui eu vou inserir a agulha, fazer duas rodadinhas na agulha, formando a casinha. E vou fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí eu pego aqui o brinco, ó. Viro a folha aqui pra mim, vira assim, ó. A folha virada pra mim, né? Aí eu venho aqui, ó. E aqui no meio, tem um ponto alto, ó. Bem aqui no meio, ó. Tá vendo? Bem aqui no meio. Eu pego esse ponto alto aqui, ó. Passo a agulha por baixo dele. E aqui eu vou prender as seis correntes fazendo um ponto baixo, ó. Feito o ponto baixo, eu vou fazer mais seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vou deixar agora uma linha do tamanho dessa que eu deixei aqui no início, ó. Corto e puxo. Aqui eu fiz aqui duas cordinhas, ó. Tá? Vou fazer o mesmo processo agora. Deixo uma sobra de linha. Insiro a agulha, faço duas rodadinhas na agulha e faço seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Feito aqui as seis correntes, eu venho no mesmo lugar, no mesmo ponto amarelo aqui, ó. Pego aqui, ó. Pesco a linha verde e faço um ponto baixo. Feito isso, faço mais seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Novamente, vou deixar a linha do tamanho das outras que eu deixei e puxo, ó. E aqui ficou as quatro cordinhas, ó. Quatro cordinhas aqui, ó. Agora, a gente vai tá colocando as pérolas. Ó, pego aqui a cordinha, né? A linha que eu deixei aqui na cordinha, né? São quatro cordinhas e quatro linhas aqui pra gente tá colocando as pérolas, tá? O que eu fizer nessa daqui, eu vou fazer em todas, do mesmo jeito, tá? Ó, vou colocar a linha aqui na agulha. Essa agulha tem que ser uma agulha mais fina do que a de tapeceiro. A que eu tava usando pra fazer o arremate é essa aqui mais grossa, ó. Essa que eu vou colocar agora as pérolas, tem que ser mais fina pra passar lá na pérola número quatro, tá? Ó, vou inserir a agulha aqui. Aí, eu pego primeiro uma número quatro, ó. Primeiro uma pérola número quatro. Depois, uma número seis. Ó. E depois, mais uma número quatro. Ó, assim. Tá? Passo aqui, ó, e venho com elas aqui bem pra cá, ó. Bem aqui pro início aqui da cordinha, ó. Tá? Eu vou tirar a agulha agora e vou fazer aqui os nozinhos, ó. Faço um nozinho aqui, bem próximo possível que você consiga fazer aqui, né? No pé da pérola, o nozinho, ó. Assim, ó. Ó, fiz o nozinho. Vou fazer mais um em cima desse, ó. Mais um. Puxo. E aqui eu corto com a tesoura. Não corto bem no pezinho do nó pra não escapar, tá? Deixa esse pedacinho de linha aqui. Tá bom? Ó, coloquei nenhum. Então, pessoal, ó, voltei. E agora, a gente vai colocar o anzol aqui do brinco, ó. Tá? Eu vou pegar aqui o alicate, viro assim, ó, o anzolzinho assim. Ó, viro ele assim. Vou pegar aqui o alicate de bijuteria, vou inserir aqui, ó. E vou abrir um pouquinho aqui, assim, ó. Tá? E aqui eu vou pegar aqui o brinco, ó, aqui na folha. Naquele picô, em cima da folha, a gente fez um picô de três correntinhas, lembra? Então, eu venho aqui nesse picô, bem no meio dele, ó. Vou inserir aqui, ó. A parte que eu abri aqui do anzolzinho. E vou inserir aqui, ó, bem no meio, ó. Pronto, ó. Encaixou aqui, aí eu vou virar, ó. Viro assim, ó. Viro assim, ó. Ó, tá? Vou subir aqui essa bolinha pra cá. Ó, pra aqui pra cima. E pego aqui, ó, onde eu abri e vou fechar, ó. Pego aqui onde eu abri e vou dar uma apertadinha assim pra fechar, ó. E ficou assim o nosso brinquinho. Ficou lindo, né, pessoal? Eu gostei bastante, achei bem delicado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí